O que é isso? Bem-vindo ao Contra Capa. Hoje trazemos-lhe o livro Os Facilitadores, como a política e os negócios se entrecruzam nas sociedades de advogados. Uma investigação jornalística de Gustavo Sampaio que compila factos e cruza dados sobre os interesses envolvidos em alguns dos principais negócios feitos pelo Estado dos últimos anos, como as parcerias público-privadas, contratos swap, privatizações e nos quais as grandes sociedades de advogados desempenharam um papel importante. Bem-vindo, Gustavo. Como é que nasceu este livro? Nasce de uma tentativa de escrutínio da atividade das principais sociedades de advogados que operam em Portugal, no sentido em que não era tão bem escrutinada ou conhecida essa atividade. E muitas vezes são referidas as sociedades de advogados quase como sociedades secretas ou com uma certa mistificação em redor, muitas vezes com razão, outras sem razão. E pensei que seria necessário fazer um trabalho de escrutínio jornalístico sobre essa atividade, tentar perceber como funcionam, onde atuam e foi daí que nasceu esta investigação jornalística. Aliás, escreve aqui uma... cita um professor de árvore, de jurista também, no parólogo do livro, a dizer que a falta de informação é uma das principais fontes de propagação das teorias da conspiração. Portanto, no fundo, o objetivo foi facultar informação para que... Sim, com um enquadramento jornalístico e no sentido de lá estar de não alimentar essas teorias da conspiração e alimentar sim um espírito crítico informado e concreto, porque muitas vezes referem-se as sociedades de advogados no abstrato e ligando-as a atividades menos lícitas e mesmo a situações de corrupção e branqueamento de capitais, etc. Mas sempre no abstrato, sem ir ao concreto, sem apontar nomes, sem dizer como e porquê. E foi nesse sentido que eu também tentei ir ao concreto e perceber se isso é verdade ou não e se pode fazer essa crítica ou não. Os critérios de advogados em Portugal funcionam muito como também, no fundo, fazem lobby cada vez mais? Sim, eu também faço a ressalva de que isto não é bem um livro sobre advogados. É mais um livro sobre o cruzamento da atividade dessas principais sociedades de advogados com a política e com os grupos empresariais e a atividade empresarial. E em muitas das situações eu penso que não se pode falar sequer em advocacia de negócios. É algo mais próximo dessa tal atividade de lobbying que não está regulamentada em Portugal e que por si só não é nada de ilícito ou que possamos dizer que é crime ou sequer associar a corrupção, mas que é algo que não está regulamentado e que é vago e que interessa perceber como funciona e perceber se vai para além do lobbying ou não. Mas não estamos no campo da ilegalidade, mas sim da ética. Na maior parte das situações não. Na maior parte das situações é uma questão mais de ética, no sentido em que nem tudo o que não está na lei, digamos assim, é eticamente aprovável, sobretudo em termos políticos e quando falamos de políticos que acumulam outras atividades, nomeadamente em empresas ou nas sociedades de advogados, levanta-se muitas vezes essa questão do que está para além da lei, não é? Mas também há indícios de situações que poderão não estar dentro da lei, mas são uma minoria. Aqui no livro fala de um caso de Joaquim Pina Moura, que foi ministro da Economia e Finanças, do governo socialista, que ao mesmo tempo que era deputado, era também presidente. Como um paradigma. E ele respondeu, quando foi confrontado com essa situação, ele terá respondido que só havia uma ética republicana, que era a lei. Exato. Como o paradigma desse tal pensamento que o que não está na lei é permitido a um político, não é? E a situação de Pina Moura, como muitas outras depois dele, de facto não são sancionadas pela lei, mas são sancionadas ética e politicamente. E é essa avaliação que eu julgo que se deve fazer e que, tanto nos facilitadores como no anterior livro, os privilegiados, apontam uma série de situações em que essa questão se coloca. Portanto... Mas estas interligações entre os vários mundos, o mundo da política, das empresas, não é um pouco também inevitável face ao facto de vivermos num país pequeno, num meio pequeno, ou não necessariamente? Sim. Eu não faço uma interpretação, eu não apresento sequer conclusões no livro. Portanto, essa é uma interpretação legítima, de que qualquer leitor poderá tirar. Eu próprio concordo em parte com ela. De facto, o país é pequeno e torna-se quase claustrofóbico e as ligações são muito próximas. No entanto, há situações em que, mesmo tendo em conta essa proximidade, são situações demasiado evidentes de conflito de interesses, pelo menos potencialmente, que julgo que não são recomendáveis, digamos assim. Não só... Eu não faço logo uma sentença a partir dessa ligação, para haver esse conflito de interesses, eu não parto do princípio de que a pessoa ou os agentes envolvidos estão a agir de má fé e a prejudicar o interesse público. Mas há esse conflito de interesses potencial e, sobretudo, é essa a imagem que passa para a opinião pública. E é isso que também alimenta quer este livro, quer o outro. É esse sentimento antipolítico e antipolíticos e a descredibilização total da atividade política no presente. Também passa muito por essa imagem. Por vezes, o conflito de interesses pode ser apenas potencial, mas a imagem de quem está de fora é extremamente nocivo. É quase tóxico esta ligação entre os negócios e a política. Claro que isto depois torna-se banal quase dizer isto. Hoje em dia não há político que não se insurja contra a promiscuidade entre a política e os negócios. Aliás, tivemos recentemente declarações... No contexto de uma campanha eleitoral, que é a pior forma de discutir este tipo de assuntos. Está a referir-se às declarações de António José Segura na campanha para as primárias. Que, em parte, tem razão de ser, mas é a pior forma de discutir estes assuntos. Porque entra dentro da lógica político-partidária, dentro da agenda político-partidária, e na disputa, no contexto de uma disputa interna pela liderança do partido. O que leva logo a entreencheirarem-se, digamos assim, as barricadas de um lado e do outro. E isto é um problema transversal aos vários partidos. E em que há muito poucos inocentes neste cenário. Exato. E depois começam a utilizar como arma de arremesso político. E isso é o mais nocivo para este tipo de debate, que deve ser feito por todos os partidos, porque é transversal a todos os partidos. Pelo menos os partidos que têm a responsabilidade de governação. A situação na Assembleia da República é particularmente grave. Temos muitos advogados no Parlamento e que também mantêm o seu trabalho. Isso é a ideia mais comum e é a percepção geral das pessoas. É sempre, cada vez que se fala neste tipo de problema, é falar dos deputados advogados. Eu, nos privilegiados, já tinha abordado um bocado esse tema. Para este livro pensei que ia encontrar muitos casos, mas não encontrei muitos casos. Há cerca de duas dezenas de deputados advogados que estão, digamos, em escritórios de média dimensão, mas não encontrei muitos que estejam nos grandes escritórios. Não obstante, encontrei muitos ex-advogados de grandes firmas em gabinetes ministeriais, ex-membros de órgãos de regulação que agora estão nas firmas. Encontrei muitos ex-políticos que estão agora nessas sociedades. Portanto, a questão do deputado advogado em simultâneo é minoritária e não é tão importante como eu julguei que fosse. Pelo menos a partir dos dados que compilei. De qualquer maneira, o Estatuto dos Deputados devia ser revisto, deviam alargar-se das incompatibilidades ou não? Eu acho que mais importante do que esse regime de incompatibilidades seria uma comissão de ética mais eficaz e que fiscalizasse, de facto, e fosse proativa. Eu recordo, por exemplo, o que se passa ao nível europeu, na Comissão Europeia, e está a acontecer agora. O escrutínio que é feito aos novos comissários. E cerca de três, quatro comissários foram apontadas situações de conflitos de interesses. E vão ter de mudar mais ou menos as pastas que vão adotar. Em Portugal não acontece nada disto. A Comissão de Ética do Parlamento não é difícil? Nem em relação ao governo, nem em relação aos deputados. A Comissão de Ética não fiscaliza. Pelo próprio conceito da Comissão é difícil de fiscalizar porque são os próprios deputados que integram e é uma autofiscalização difícil. Mas os deputados é que fornecem a informação? Portanto, no fundo, revelam? Sim, e basicamente depois não cruzam dados. Foi o que eu, enquanto jornalista, fiz e apontei dezenas de situações que a Comissão de Ética não viu e que considera normal e aceitável. Quais foram as fontes de informação para este? O importante é este, para além do portal de contratos públicos, para além das próprias páginas institucionais das principais sociedades de advogados e tudo mais, o grande mérito do livro, julgo eu, foi pela primeira vez sistematizar as listas de clientes das principais sociedades. Porque a informação é pública? Está lá? Quem quiser pode... Mais ou menos pública. Os clientes, em artigos despertos, percebe-se, alguns clientes dessas sociedades e contratos públicos também se percebe para quem é que trabalham, pelo menos ao nível do Estado, mas o grosso dos clientes captei através de diretórios internacionais que não estão bem abertos ao público, mas que eu consegui aceder às últimas edições de vários diretórios e consegui sistematizar os principais clientes dos últimos anos. Portanto, não é uma lista exaustiva, mas é, digamos assim, os principais clientes que são destacados nesses diretórios internacionais. No livro também se fala aqui do caso de Armando Vara. Na altura ainda não havia uma decisão do Tribunal relativamente ao processo de face oculta. Agora, já se sabe, de facto, há uma condenação, há cinco anos de prisão efetiva. Foi de alguma forma surpreendente esta decisão do Tribunal? Um pouco surpreendente pelas penas. Portanto, penso que foram bastante acima do que se esperava e não são penas suspensas. E pode ter um efeito moralizador? Sim, mas eu também estou à espera ainda do recurso, porque eu penso que em segunda instância vão ser bastante reduzidas. Penso que, pelo menos, têm essa convicção. Eu referi esse caso no livro mais no sentido de traçar um paralelismo entre o percurso recente de Armando Vara e o do advogado, Daniel Proença de Carvalho. Com algumas coincidências, não é sequer uma insinuação de nada, mas Armando Vara, como se sabe, saiu do Millennium BCP por causa, precisamente, do caso face oculta e transitou para a Camargo Correia África, para o Conselho de Administração, que depois, posteriormente, adquiriu a Simpor em Portugal. E Proença de Carvalho acabou por assumir a presidência da Simpor pós compra da Camargo. Com a coincidência de, no início do processo face oculta, um advogado do escritório de Proença de Carvalho ter defendido Armando Vara, na altura, Nuno Godinho Matos, que, entretanto, saiu do escritório, mas que trabalhava com Proença de Carvalho já há cerca de 20 anos. E, portanto, há ali uma série de coincidências e de ligações entre os dois percurso. Esse é um exemplo daquilo que se pode encontrar neste livro. Não diria que seria o melhor exemplo, porque não há aí nada que... Mas, pronto, é o retrato, a descrição desse tipo de ligações, não é? No fundo, o leitor... Sim, nesse caso, eu não diria que esse seria o melhor exemplo. Posso lhe dar outro exemplo mais concreto. A recente privatização da EGF, que trata de 60% dos resíduos ao nível nacional em Portugal. Esse processo de privatização foi assessorado pela Moraes Leitão, uma das principais sociedades de advogados contratada pelo Estado para assessorar. E, mais recentemente, já depois da publicação do livro, e, portanto, a parte final do processo não está aí descrita, foi ganha pela Suma, que é uma empresa do Grupo Motengil. O Grupo Motengil, que é um dos principais clientes da própria Moraes Leitão, que assessorou o Estado na privatização da EGF. E um dos sócios da Moraes Leitão, um dos principais sócios, António Lobo Xavier, é a Vogal do Conselho de Administração da Motengil. Portanto, é este cruzamento de interesses que levanta a questão sobre se é recomendável ao Estado contratar aquela sociedade de advogados que têm aquelas ligações todas com a Motengil, para assessorar na privatização da EGF. Daí caberá ao leitor tirar as suas próprias conclusões. Exato, eu não estou a dizer que não se defendeu o interesse público, ou que alguém foi corrupto, ou que houve ali alguém agir de má fé. O que eu digo é que, até para a imagem pública deste tipo de processos, não é recomendável contratar uma sociedade de advogados para assessorar uma privatização, em que o vencedor da privatização é um dos seus principais clientes e um dos sócios é administrador. Quer dizer, penso que é uma questão de bom senso até. E tento ser o mais intelectualmente honesto perante estas situações e não fazer sentenças infundadas e não entrar naquela dinâmica ou naquela lógica anti-sociedades de advogados, porque têm também o seu papel e a advocacia de negócios tem o seu papel, a não ser que estejamos numa lógica anticapitalista e que estejamos contra todo esse tipo de atividade e contra a persecução do lucro, que é legítimo por parte dessas sociedades. Agora, estas questões, estas situações em que os interesses se entrecruzam e em que o interesse público parece ser posto para trás ou de forma a ser submetido a outros interesses, isso sim, considero preocupante. Gustavo Sampaio, muito obrigada pela presença aqui no Contra Capa. Fica então a sugestão, o livro Os Facilitadores, de Gustavo Sampaio, uma investigação jornalística que procura cruzar dados e dar informação sobre as ligações entre o mundo da política, dos negócios e das sociedades de advogados. O Contra Capa volta para a semana com mais novidades do Mundo Editorial.